Mulher A vizinhança já tomou conta do caso E sempre por onde eu passo Desapai o fracassado Eu vou embora Para nunca mais voltar Dos meus filhos levo saudade E de você o meu penar Eu vou embora Para nunca mais voltar Dos meus filhos levo saudade E de você o meu penar Eu vou embora Para nunca mais voltar Dos meus filhos levo saudade E de você o meu penar E de você o meu penar